Estagorizada, bora começar mais uma semanada Estamos aqui no nosso continente Vim descarregar a carreta para o Márcio Ele foi viajar sexta e chegou ontem, domingo no caso Carregado e viga de ferro E aí eu vim descarregar, eu e o Dario, o Dario está descarregando lá embaixo E agora temos, vou lá carregar uma farinha de novo Carregar uma farinha para subir para São Paulo hoje de novo Temos virado em um carreteiro, sentado Aí vamos botar para lá, fazer um arco Sai, sai de mim Agora o Dario O Dario não descarregou? Agora o Dario, ele está lá embaixo descarregando Aí vai nós dois para lá Só que ele vai descarregar só depois do meio-dia Os caras abandonaram a descarga dele Começaram, mas não terminaram Só depois do meio-dia Quer ver? Hoje acordemos cedo pra caramba Acordei, era 5 horas da manhã, olha Porque eu acordei tão cedo no meu domingo Olha ele ali, olha Olha ele ali, olha Ficou quase vazio, né? Os caras racharam com ele Olha lá, ele dormindo lá dentro, né? Tchau, obrigado Bora almoçar Almoçar não, tem que ir lá no pavó de soldar o cano do radiador que está furado E depois ir lá para a Belarinha Olha, deixa as borrachas tudo espalhadas no chão E aí, já passou Passa um monte e leva as borrachas Aí eu quero ver Aí eu carregar o ferro Precisa que as borrachas vêm para passar a cinta, né? Para não arrebentar a cinta Ele deixa jogado ali, passa um e pega Aí já está feita a dagada para ele Beleza, temos o carro carregado Só amarrar Olha esses caras aqui, olha Tem dois carinhas ali que são muito Só apanha para a lona, nem amarrar Tipo eu trabalhei, trabalhei cinco anos Carregando caminhão e coisa zerada Daí tipo, querendo ou não, o cara tem uma prática com lona, né? Já sabe mexer certinho E aí os caras aqui apanham para a lona, cara Dá uma agonia Se não sabe abrir a lona certo Se não sabe fazer um três parto em cima da carga E aí fico brabo ainda Oi, cara, a lona está dobrada errada A lona está dobrada errada Ah, vai para o fogo, né? Fogo é louco Mas tá bom, agora a lona sai, cara Não sei se o cara saiu de cima Se saiu ou não saiu Deixa lá para fora para amarrar aí, galera Olha aí, rapaziada Temido lá carregar agora Ainda não, né? Na verdade, vou ali no Dois Irmãos Fazer um Ai, se esse retorninho aqui eu vou descontar, hein? Vou ali no dois Ai, dois irmãos Trocar um parafuso de uma coisa que quebrou Eu estava ali no pavote Soldando um cano do radiador Que estava quebrado também Estava vazando água Estava com um frio Aí meteu um pinguinho de sorte ali E aí agora Dá uma esperada aí, tio Dá uma segurada, parça E agora eu vou botar um parafuso na Quaker Depois lá para a Belarina carregar Depois para a Belarina se botar no carregamento Tirei eu que eu vá para São Paulo de novo, né? Hoje Não queria ir, mas acho que vou me obrigar ainda A Belarina torna Ah, a Belarina aí Tomara que carregue rápido Não, olha, eu estou lascado Para acabar Agora é tudo certo no final Aí, ó O carro está carregado, amarrado Oi, demorei para amarrar, moço Bom, mas aqui O único defeito de carregar na Belarina É isso ali, ó Essa tranqueira que dá, cara Até pegar o contorno Depois do contorno até em casa Aí Acertar, doido Tirei uma amarraçãozinha mais ou menos Padrãozinho Tô cansado Tirei uma velha tudo suja Tudo esbagaçada Ah, meu Deus Agora é só botar para acelerar Vou lá para o quarto abastecer Cuidado 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 Coloca agora Ai, meu Deus Logo mais terá live, meu Deus Ei, jovem, libera, jovem, para me viajar Viajar mesmo, quero ir embora Tocar um banho, comer Ai, meu Deus Aqui você está enrolado, né Ô, Belarininha Por favor, descarrega aqui Meu Deus Ô, lugarzinho mais enrolado Para carregar aqui, né Você está vendo essa Belarina Uma bailarina que eu falo, olha Eu não sei se vocês não vão me barrar aqui Porque Eu estava sem máscara aqui hoje E E subindo a carga Não pode subir na carga E sem máscara Não sei o quê Vai ser mais o quê Eu, mas são chatos Só para ver, gente Mais chatos que essa aqui, olha Se dê um favor Se vocês me bloqueassem Para não carregar mais Porque, ô, meu Deus Pelarinas, olha Tira distância desse troço, gente Um lugarzinho mais ruim E aí E aí E aí